Você joga as ideias para fora da sua cabeça, o outro que tem mais experiência, o que está aprendendo junto com você, vai te ajudar a validar as ideias que são boas e as ideias que não são tão boas. Ou as ideias excelentes. É incrível, dá para fazer um artigo científico com isso, dá para você patentear isso e ganhar dinheiro. Então as ideias, quem tem vergonha de falar, ele está tendo vergonha de fazer o básico que a humanidade tem, que é questionar, que é perguntar, que é aprender a crescer. É comum, mas não precisa ter vergonha. É isso aí, até porque a gente, através dos porquês e como das coisas, nós estamos aqui num avanço muito grande da humanidade. Exato, olha, se a gente fosse ficar com vergonha de expor as ideias, a gente não tinha inventado, sei lá, o avião. Olha a loucura, um dia eu vou voar que nem um passo, olha a loucura. Se a gente não colocasse isso para fora, ele ia ter um monte de gente querendo voar e não saber nem como.